Aí, o nome dessa música é Melhor Problema, de Ná Corrêa, de Gabrielzinho, tá? Se liga aí. Não quero jogar o jogo dela, mas se eu vou pra casa dela, sempre deixe ela ganhar. Porra, tudo é despedida, é uma novela, relembrando a fala dela, me pedindo pra ficar. Só mais um pouco, amor, deixa eu te ter, deixa eu tocar, deixa eu sentir, deixa eu te ver, deixa eu te dar. Só mais um pouco, amor, do que você gosta, seu timbrinho me deixa sem resposta. Eu fico aqui na brisa, imaginando suas costas, indo e vindo, gostosa. Se a cena da quarentena dá tempo com ela, eu não quero que acabe. Mantendo, metendo, me entendo que é foda ser dela só pela metade. Já viciou em matar sua sede na taça de vitalidade, não tá sabendo lidar com a realidade. Meu melhor problema, não troco por nada, e nem quero solução, solução. E eu pior esquema, fim de madrugada, que tu sempre tem na mão, tem na mão. Meu melhor problema, não troco por nada, e nem quero solução, solução. E eu pior esquema, fim de madrugada, que tu sempre tem na mão, tem na mão. Meu melhor problema, não troco por nada, e nem quero solução, solução. E eu pior esquema, fim de madrugada, que tu sempre tem na mão, tem na mão.